Alô, alô pessoal, eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast, um podcast com gente muito ilustrada, feito a nossa convidada com quem a gente vai conversar daqui a pouquinho. E para a gente começar, sempre tem os recados que a gente repete sem parar, mas não custa, é contar com a paciência de vocês, sempre lembrar desses recados importantes aí. E a gente pede, por favor, que você curta, compartilhe os nossos conteúdos aqui, tanto do Ilustre Podcast quanto os da TV Metropolitana de Piracicaba, nossa grande parceira aqui na gravação, na edição, no acolhimento aqui desse projeto, do nosso Ilustre Podcast. E estamos com a nossa agenda semanal de convidados no Instagram, arroba ilustre.podcast. Toda semana você vai saber, antes que todos, do nosso convidado Ilustre da semana, na semana que você está acompanhando o podcast. Toda quinta, às oito da noite, no canal da TV Metropolitana e no canal do Ilustre Podcast no YouTube. E, sem mais delongas, né, que estão ficando cada vez mais curtas, mais curtas, né, a gente vai conversar aqui com uma jornalista que está fazendo um projeto muito legal, que não tem a ver com hard news, né, com jornalismo diário, até com o trabalho dela, pelo qual muitos piracicabanos, o pessoal de Piracicaba conhece essa nossa convidada, na condução do programa jornalístico Notícias 105, na rádio Educativa FM de Piracicaba, que também está no YouTube diariamente, né, um programa de entrevistas, de notícias aí de Piracicaba, do Brasil e do mundo, né. E a nossa convidada veio aqui para o podcast principalmente para falar de um projeto literário dela. Em tempos de internet ainda existe a literatura. E um projeto que vocês vão ver daqui a pouquinho no nosso podcast com a Adriana Passari. E isso que vocês vão ver de diferente aqui, é que a gente não vai fazer uma apresentação formal, de certa maneira, como a gente tem feito nos podcasts anteriores a isso aqui, né. A gente já agarrou na conversa, sem formalidade nenhuma, o papo que a gente faz antes de começar a gravar, já emendou com a gravação, então já misturou tudo, a gente já foi conversando. E a gente vai começar a conversa aqui, vocês vão ver a seguir, com a Adriana descrevendo como ela faz esse projeto literário dela, que é uma coluna de contos semanal no site da rádio Piracicaba. A coluna se chama Fazendo Histórias. E a autora é a nossa convidada, a jornalista Adriana Passari. Manda a brasa, Danilo Telles. Aí eu vou tendo liberdade de timing, assim, para ir produzindo conforme eu sempre fui. Quando vem, né, no despertar criativo, me move e eu escrevo. Mas assim, aí eu comecei a avaliar, comecei a baixar as historinhas, juntar em arquivos, assim, aí tem algumas que falam, essa aqui não está no formato que eu quero que vá para a coluna, acho que não. Aí essa aqui, não, essa aqui precisa amadurecer. Aí eu fui olhar assim e falei, nossa, gente, já preciso acelerar a produção agora. E isso foi muito bom, porque me coloca, me promove, não, me obriga, a obrigação novamente, a ter uma disciplina. Porque nessa disciplina eu vou ter que praticar a minha escrita, porque agora eu tenho um compromisso semanal de apresentar um produto. Mas você percebe até uma coisa que, até zoando um pouquinho, porque quando eu dou entrevista, dei muita entrevista para você, né, que legal, sempre surge, mas não só entrevista sua, em geral, assim, o papo da inspiração. Porque eu acho que é uma coisa de respeito que vocês têm pelos artistas e de atribuir a gente a um poder da inspiração, de um raio cair na cabeça da gente, um raio cair na cabeça da gente e a inspiração bate e a gente faz uma obra de arte espetacular. Só que eu trabalhei em jornal, você bem sabe, né, você me conheceu em jornal, impresso, né, eu nunca fui movido à inspiração. Sempre, com a carga negativa que possa ter essa palavra, sempre fui movido à obrigação. Só que no meu caso, eu sempre precisei de moleque. Eu, quando eu não trabalhava com isso, eu já tinha uma obrigação, uma auto-obrigação de fazer lá meus gibizinhos, meus livrinhos, amador, assim, mas eu tinha um compromisso. Eu sempre fui profissional, no certo sentido, desde criança, na coisa da disciplina, sabe, que você está falando. Então, não tem inspiração. Sabe por quê? Porque você se acostuma, tem a disciplina, tem a rotina, no bom sentido. Você acostuma a cabeça aí arrumando soluções e criativas, digamos assim, para o problema, no bom sentido, vou dizer também, que é você entregar para o leitor aquele seu material, no caso, a coluna, né, com as histórias. É, que assim, as pessoas têm um funcionamento e você funciona aí bem assim. É, que bom, que bom que é assim. Eu, com as minhas histórias, não estava sendo assim, estava sendo espontâneo. Surgiu, eu vou lá, eu escrevo, desenvolvo e sai. Teve um período da minha vida no Jornal de Piracicaba, em que eu desenvolvi muito essa técnica de escrever assim, que estava, que me dava, uma das partes do meu trabalho, que me dava prazer, era quando a gente tinha que fazer um comunicado, eu trabalhava no marketing, né, não era jornalista na época, ou era publicitária, não tinha feito a faculdade de jornalismo ainda. Eu estava lá como publicitária. e a gente tinha que fazer o marketing, a conversa com os anunciantes. A gente desenvolvia, naquela época, né, Érico, a gente imprimia... Anos 1990 do século passado. A gente imprimia cartas, né, folders para mandar para os clientes, para incentivar. Então, datas especiais do jornal, a gente fazia um texto, um texto criativo e cativante para esse cliente ser convencido, por exemplo, a anunciar. Por que que eu vou anunciar no jornal, no Dia das Mães? Por que que eu vou anunciar no Dia da Mulher, ou no Natal, ou na Páscoa? Enfim, nos cadernos especiais que a gente tinha. E sempre ficava pra mim essa tarefa. E uma curiosidade, os mais novinhos não vão nem entender esse processo. A gente explica. Na época do Jornal de Piracicaba, para eu começar o texto, para vir aqui, quando começa a vir a produção do texto, eu necessariamente tinha que fazer no papel. Então, eu começava escrevendo no papel. Manuscrito! Olha, gente... Tem uma coisa que chama papel, lápis, caneta... Era papel, não papiro. Pergunta para o papai e para a mamãe. Vai que vocês não sabem disso, né? Escrita manual. Manual. Então, eu começava a desenvolver o texto ali. Aí vinha aquela onda do resto do texto. É uma coisa assim, para quem escreve, se alguém está me ouvindo e que gosta de escrever, sabe. Você começa e ele está vindo já. É uma coisa, pelo menos para mim, funciona assim. Aí eu escrevendo no papel, depois eu passava para o computador, que já existia. Passar limpo, porque antes era máquina de escrever. Eu passava para o computador e eu poderia, sim, concluir no computador. Mas o processo criativo, o primeiro vinha ali naquela coisa do manual. Você não escrevia diante da tela e do teclado do computador. A princípio, não. Vamos dizer que o rascunho você escrevia no papel. Não todo. É isso que é interessante. Eu começava o texto, os dois primeiros parágrafos, a ideia ali começava no papel. Aí eu já podia jogar para o computador e aí eu podia continuar o texto no computador. Você entendeu? Que era híbrido. Era uma coisa, uma produção híbrida. E aí saía. Vamos dizer que o primeiro impulso, o primeiro fluxo aí de material vinha no papel. Vinha. O impulso inicial vinha no papel. É, eu tinha que estar aqui assim. Será que era uma psicografia? Será? O cérebro fazia isso muito bem. Era isso. E aí, desde então, desenvolvendo. E a primeira vez, agora que eu estou fazendo isso, expondo as minhas histórias. E eu espero que estejam gostando. E aí, quando eu pensei em fazer, depois que eu pensei, eu me comprometi a fazer e já tinha tudo encaminhado para publicar, daí eu pensei, ai meu Deus, as pessoas vão ler a minha história. E não é bom isso. Olha que louco. E agora? Será que a história é boa? Será que vão gostar? A autocrítica implacável do autor. Será que o meu trabalho é bom? Será que ele é bom para os outros? Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mim mesma. Que bom, pô. Eu espero, não sei como as pessoas vão interpretar isso que eu estou dizendo, mas eu gosto de mim, eu gosto do meu trabalho, eu gosto do produto do meu trabalho. Sim. Então, eu gosto do texto que eu escrevo. Eu escrevo as histórias para o meu deleite. Sim. Você tem que gostar primeiro para os outros gostarem. Eu gosto. Então, depois eu comecei a ler, eu falei assim, mas será que vai ser bom para os outros também? Tenho tido algumas respostas bacanas e pessoas que estão gostando. Os temas são absolutamente diversificados, não tem nada. Uma coisa que tem ocorrido é que muitas vezes são mulheres, a personagem, ou então o universo ali é o feminino, porque é onde eu estou inserida nesta vivência aqui. Então, eu tenho isso, o universo se apresenta assim para mim e eu para ele, então eu tenho essa concepção, mas não é necessariamente, nem obrigatoriamente esse o universo. Então, é bem aberto, bem amplo. Eu estou muito chique, porque eu estou amando as obras que os artistas estão fazendo. Ah, eu ia dizer isso, que é o seguinte, uma coisa parecida talvez que eu tenho para editar minha página de humor lá na tribuna, eu sou artista, só que eu organizo uma página de humor com muitos artistas. Então, eu acho que o fator surpresa é muito estimulante, porque a gente, trabalhando com criação, de certa maneira, organizar uma página é um ato também de criação. Vamos dizer que é um quebra-cabeça que eu faço, no meu caso. Você tem a visão estética que você nem pensa, mas ela está ali. É, e assim, como eu não faço uma coisa padronizada na página, então a maneira de dispor lá as pecinhas do quebra-cabeça sempre muda, porque os artistas mudam, os estilos mudam, eu estou sempre lá como editor e tenho o meu trabalho, mas mesmo o meu trabalho eu também mudo. Então, se tiver um cartoon meu numa semana, eu não vou colocar outro cartoon meu na outra semana, eu vou colocar uma coisa diferente. Já, é uma exigência sua com você mesmo. É, tem que ser diferente e dar mais trabalho. Só que assim, o fator surpresa é legal. Eu estou fazendo esse paralelo com relação aos trabalhos que você recebe, as ilustrações que você recebe para a sua coluna, que as histórias são diferentes e cada desenhista é diferente também. Cada estilo diferente. Então, eu acho que é um fator a mais de estímulo, de prazer também. Inclusive, eu postei recentemente até no LinkedIn, a divulgação da página e na hora que eu estava desenvolvendo o texto para convidar as pessoas para verem, me veio isso de verdade e foi muito sincero. assim, eu estou muito encantada com as obras de todos que estão participando. Você participou, Estela, me ligar ali, que estava aqui naquele dia. O Erasmo já participou, Lucas, Labels e os próximos ainda vamos pensar aí, começar daqui a pouco. Tem que começar a repetir os amigos aí. Não, pode ter certeza que uns 10 no mínimo você vai ter. Eu também indico. Ai, vai me ajudar muito. Eu faço uma página, Carla, um monte de gente por semana. Vai me ajudar muito. É. Aí, eu estou encantada com as obras que vêm e elas batem tão, tão assim, fundo na história. Os artistas que participaram fizeram a leitura da história e ilustraram, sem nenhuma indicação minha, além da história. Eu mando a história e peço, ilustra. E vem, ai, que obras. Então, eu acho que vale a visita na coluna, só pela arte já vale. A arte que impulsiona a nossa arte, o seu texto, por meio. Só pela arte já vale a visita. Aí, se tiver paciência um tempinho, dá uma lidinha ali. Pode criticar, pode fazer comentários, sugestões, fiquem à vontade. Eu estou me preparando para lidar bem com isso. Ah, não vai ter haters, não, mas... O que é isso? Mas pode fazer seus comentários. Então, está sendo muito, muito bacana, muito divertido. Estou desenvolvendo, inclusive, a técnica da narração de história, que é uma leitura diferente do jornalismo. Então, eu estou, assim, na primeira história. Talvez as pessoas podem comparar, vão ver que eu estava mais travada ali, uma coisa mais linear, aí eu já tentei colocar um pouco mais da entonação minha, a interpretação. É, tem muita possibilidade, porque o leitor vai ter a voz dele no texto, vai se defrontar com a sua voz lá, com a narração, com o áudio, vai ter a visão do ilustrador da vez, da coluna que você está apresentando. Então, são muitas possibilidades. Você não está... É uma obra aberta até, não é? São muitas visões e o ponto de partida é o seu texto. Exato. Então, é bem legal. Então, faz o vídeo, viu? Isso dá vídeo semanal também. Mas aí eu preciso de parceiros, né? Danilo Teles. Danilo Teles. Uhul. Danilo Teles. Fugir da minha capacidade. Olha uma coisa, olha, dá uma sugestão já. Sabe algo que você pode fazer sem tanta viagem no começo, por exemplo? Bota a ilustração no telão aqui e narra. Com isso daqui, com essa estrutura. Já é algo tão atraente em si. E vamos dizer que seja um podcast diferente. Um podcast de histórias. Você está lendo, contando a historinha, com a ilustração. Você senta aqui, coloca a ilustração no telão aqui. Um, cinco minutos, você já fez o conteúdo. Olha que legal. Danilo. Conversa com o Danilo. Deixa, peraí, vamos acionar o Danilo. Não, mas você vê. Com simplicidade, você consegue fazer uma coisa que é fora até da rotina. Eu não vejo gente, as pessoas fazendo... Sabe, porque muitas vezes a gente... Você falou do jornalismo. Muitas vezes a gente fica engessado e também é da área da atuação das pessoas. Ninguém é obrigado a fazer algo que foge ao alcance dele também, né? Mas, assim, muitas vezes as ideias simples, acho que funcionam melhor, sabe? Isso de você fazer o áudio junto, eu já achei uma sacada danada. Você, Danilo, vocês são muita inspiração, inclusive, pra mim, assim. Porque, quando a gente conversar, da gente valorizar esse trabalho... Mas é isso que é legal a troca, o papo, assim que surgem ideias. Porque ficar sozinho lá em casa, lá no celularzinho, só, movendo, movendo, movendo. As conversas de zap, quer dizer, não é pra lugar nenhum. É verdade. É importante, sabe? Porque eu percebo hoje em dia que a internet abriu um caminho muito grande, às vezes, pra você desenvolver, colocar em primeiro plano ideias que parecem velhas. Eu acho que é questão de revitalizar o que tem de bom, o que já existe, sabe? Que a literatura, que é coisa mais velha que literatura, né? Eu vou te falar uma coisa agora, você dizendo essas coisas, me recordei. Eu li uma coisa, eu não sei onde, porque a gente tá nesse universo que a gente lê tanto e a gente vê vários... Eu li uma coisa que eu senti muito verdadeira e foi libertador pra mim quando eu li aquilo, que diz o seguinte... Eu li um negócio seguinte, falando assim... Se você procurar nas redes sociais, tem muitas técnicas que você pode fazer pra você conseguir seguidores, pra você conseguir engajamento. Mas, assim, você tá disposto a fazer aquilo que... Só pra você conseguir esse engajamento, você tá disposto a fazer, a desenvolver tudo isso? É o caminho pra ficar famoso, digamos assim, e todo mundo já sabe, né? É isso que você tá procurando? E aí eu me identifiquei muito, eu falei, não, óbvio que eu quero que o meu trabalho seja visto, seja... Mas eu não quero ser vista só por ser vista. Eu quero que o meu trabalho, como ele é, seja visto e se for merecedor de ter visibilidade que tenha. Se não fosse, se for pra ser do tamanho que fosse, tocar as poucas pessoas que estão acompanhando, é muito mais legal, entendeu? Não que eu não queira, tá? Não tô falando aqui... Não, claro. Mas você forçar a barra, você forçar a barra pra você chamar atenção, né? Eu vou mudar... Chamar atenção, você pode chamar atenção da pior maneira, né? Não é? É. Ah, eu achei isso tão libertador, quando eu vi isso, eu falei assim... Você ficar famoso, ganhar um monte de seguidores, tem estratégias, tem técnicas que você pode aplicar. Mas fazer o que você faz, fazer o que você faz e mostrar pro mundo, isso me valoriza, isso me dá felicidade. É integridade, né? Eu acho que hoje em dia, eu acho que é legal você colocar, envelopar as ideias com uma embalagem atual, sabe? Isso que eu sugeri aí, de repente, você narrar e ter uma ilustração no telão. Ou, você quer ver uma ideia que eu achei muito legal de outro cara? Eu acho que você... A gente já deve ter entrevistado ele, narrado lá. O Tiago, do que te assombra? Das excursões aí pros cemitérios. No mínimo, teve nota, notinha lá, teve... Sempre, você sempre fala. Então... Eu acho que eu não levei Tiago ainda lá. É, ele é de Campinas, ele é advogado. E ele inventou agora essa coisa das excursões no cemitério. No cemitério. Que são culturais. Ele já fez aqui diversas vezes, em Piracicaba. É. Ele é muito amigo meu, de outros tempos aí. É uma ideia super bacana. Muito boa. E pra você ver como a ideia é boa, toda vez que faz, esgota. É verdade, é. Parece uma ideia louca, mas esgota. E assim, ele tem um canal no YouTube que chama O Que Te Assombra. A coisa da ideia simples que eu tô ressaltando, que é o seguinte. Ele fez muitos vídeos com as histórias. Ele narrando em off. Aí o que acontece? Um desenho ia se desenhando enquanto desenvolvia a narração da história. Então, o desenho, que é uma coisa encantadora. Por exemplo, as pessoas fazem caricatura ao vivo. Todo mundo junta lá. Não, nem necessariamente pra ser a vítima da caricatura. É porque tá vendo algo nascer. Pra observar o processo. O processo do artista. Sim. Então, isso, ele fez uma ilustração que era uma imagem só, mas ia se desenhando na tela enquanto ele narrava a história. Aí acabava a história. Obviamente, o desenho tava concluído. Olha que legal. É uma ideia simples, sabe? Sim. Então, é... Sabe? A criatividade, eu acho que é legal você ter pra você desenvolver o conteúdo e pra você dar uma forma legal pro conteúdo. Uma forma diferenciada. Sim. Muito bacana. Gosto. Então, são coisas assim que vão ressaltar. Por exemplo, você escrever... Você já não tá mais escrevendo. Por exemplo, num jornal, né? Você já tá numa mídia que já é dos novos tempos, que é o site. Mas você já acrescentou um dado a mais, que é a narração. Sim. E pode ir mais longe com um vídeo, por exemplo. Por que não? Eu acho que é a consequência natural do projeto. É verdade. Sabe? Legal. Eu, inclusive, tava no LinkedIn, dando uma folheada lá, que eu tô sempre atenta lá também. E aí apareceu lá uma pergunta, assim, o que você faz ou o que você sugere pra desenvolver a criatividade? O que é necessário pra desenvolver a criatividade? Aquela pergunta foi... já foi instigante pra mim. Aí eu entrei lá e eu quis responder. Falei, eu preciso da Pitaco, porque eu sou dessas, né? Eu não me seguro. Aí eu fiz a palpite. E eu entendi que a criatividade, o que eu disse lá, ela tá mais em uns do que em outros. Natural. É que às vezes falta um impulzinho também, sabe? Mas é a aptidão de cada um. Tem gente que é mais criativo, não precisa ser pra escrever, pra pintar ou desenhar. Às vezes é criativo pra... Como uma Giver da vida, pra fazer uma, né? É, isso é criatividade. É, criatividade. Tem vários setores, assim. Tem algumas pessoas que tem mais, outras menos, ok. Exatamente. Mas como que se desenvolve ela? Você abrir... é isso que a gente tá fazendo aqui. A gente chamar pra uma conversa. É. E jogar a conversa fora. É. E falar coisas aleatórias. É. E ler coisas aleatórias, e ler boas leituras, e ler banalidades também. É. Escutar músicas e observar arte, mesmo que seja aquela que se olha e você não gosta, mas por que você não gosta? É, mas já acendeu uma... Já é. Instigou de alguma maneira. O incômodo também é o estímulo. É o estímulo. E o ócio. A gente tem que se permitir. Aí que vai cair o raio na cabeça. Tem que ter o tempo. Você tá de boa. Exato. Você tem que ter o tempo do ócio. É. Senão não dá tempo. O seu cérebro tá ali maquinando, tá trabalhando, produzindo, produzindo. É. Que hora que você vai relaxar e abrir espaço pra essas conexões que o cérebro da gente faz? É. E trazerem isso pra você. Juntar uma coisa que você viu ali, juntar com uma outra coisa que você viu ali, pode dar samba? É. Então, o ócio é importante a gente ter tempo pra não fazer nada também. Ter tempo pra isso e isso ser valorizado, né? Então, acho que isso aí, a criatividade mora nesses lugares também, né? E eu tô praticando, tô desenvolvendo pra que essa criatividade venha pra minha escrita, né? Porque quero, quero, claro, fazer textos que sejam bacanas pras pessoas, né? Mas eu acho também que vai ter os períodos, as fases que você vai, depois de viver uma certa quantidade de trabalhos, você vai detectar os altos e baixos e isso é normal também. Ele não pode, eu acho que não dá pra ser excessivamente perfeccionista, né? Uma coisa que é legal é a cara de pau, sabe? Que isso daí elimina, não elimina a autocrítica, mas elimina a coisa de você se travar, né? Eu acho que tem que deixar rolar. Deixar rolar e quando você vai continuar, aí você vai desenvolver uma rotina própria e uma disciplina própria também, né? Você falando aí, tá martelando aqui na minha cabeça, eu não sei como é que tá o nosso tempo, Eric. Eu não sei também, como tá, Danilo? Eu não sei, porque... Olha, o podcast virou um papo, um brainstorm, né? A gente tá falando aqui de criações, de produções e a gente tá em era de inteligência artificial. Opa! Talvez isso tenha também me impulsionado, eu falei, eu vou mostrar meus textos, porque eu cheguei a falar algumas vezes e pensar, será que eu estou ficando obsoleta? Oi! Porque hoje você, eu sou jornalista, eu sou também, eu faço assessoria de imprensa, também sou assessoria de imprensa, então assim, hoje você tem ferramentas que você pode ir lá falar, olha, me cria um texto pra mim falando disso, 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 com essas informações e o texto vai surgir. E às vezes é um texto, e é um texto, um texto funcional, um texto ok, um texto, né? Eu usei uma vez, eu fiquei tão danada a vida, meu Deus do céu. Você experimentou. Não, eu fui fazer uma exposição e a pessoa que ia me auxiliar lá do espaço me pediu umas informações bem básicas, de serviço, né? O dia, o horário, não sei o quê. E ele falou, ah, vamos fazer o texto aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Aí mostrou o chat GPT. Olha, ficou um texto tão ruim. Ficou ruim? Porque ficou parecendo, sabe aquela coisa meio de português, meio antiquado, umas palavras assim? Ah, tá. Aí eu falei, meu, mas pra fazer isso, eu faço. Preciso de chat GPT. E faço o melhor. Eu faço o melhor. Não, mas eu corrigi o chat GPT. Porque ficou ruim, sabe? Um texto meio, umas palavras muito formal. Sim, entendi. Falei, putz, não. Mas assim, tem... Pra que que eu vou usar o chat GPT pra isso, sabe? Tem ferramentas muito boas, que fazem textos bacanas, textos funcionais, textos... Operacionais, textos que vão resolver problemas. Ah, mas não era pra isso que eu tinha, que eu me esforçava pra tirar 10 na redação. Não, exatamente. A gente... Que que é isso? Nossa geração tem esse apego, né? Fala assim, como assim? Vai me substituir? A gente se esforçava, né? A gente se esforçava. Ah, pelo amor de Deus, não. Mas aí acho que talvez as histórias, a coisa criativa, o chat GPT não tem como criar, não tem como ele saber o que tava na minha cabeça, de onde que vieram as inspirações, como é que eu juntei aquelas ocorrências, os fatos que eu coloquei ali na história. Então, ali não tem como. Graças a Deus! Então, acho que é o meu ato de rebeldia com a inteligência artificial. Eu vou botar meus textos criativos. Eu acho legal que, assim, eu vejo alguns jornalistas aí que se metem a... Ousam, vamos dizer assim, pra não soar grosseiro, ousam ir por esse caminho da ficção, né? E eu percebo que muitas, às vezes, caem nessa coisa que você detectou no primeiro texto, né? Tem palavras inadequadas, você precisa pegar o jeitão que a linguagem é outra, né? Você pode viajar na maionese, né? Você não precisa do que, quem, onde, como e por quê, né? Por exemplo, observando alguns dos textos meus, eu percebi uma repetição de uso de uma palavra que eu percebi no primeiro história, e ela tava lá na segunda história, e ela tava numa outra história. Eu falei, hum, tô sem repertório? O que é isso? Tô me repetindo? Que balhaçada é essa, né? As palavras são... É o meu material de trabalho. Eu preciso saber distribuir isso, né? E a questão das linguagens é interessante, porque é o seguinte. Eu escrevo... Não é tudo desenhista que escreve, mas eu faço questão de escrever, sabe? Porque eu acho que as linguagens se complementam, sabe? Uma ajuda a outra, uma dá gás pra outra, na minha visão. Aí o que acontece? Eu vivi essa experiência de mudar de linguagem quando eu fui fazer textos para um quadro que eu falava de caricatura. Um quadro que é caricatura também é cultura. Que eu apresento uma caricatura com o perfil do caricaturado. E é um minuto. Aí é tempo, não é espaço, né? E outra. Quando você escreve o texto, pra ser falado, fica diferente. É diferente. Ela é diferente. E pra mim, que eu sou meio pertenciosamente literato, assim, eu gosto de escrever texto bonitinho, né? Bem escrito, com palavras legais, vocabulário bacana, construção bacana. Parece que empobrece. Eu senti isso, assim. Entendi. Só que eu pensei, ele tem que funcionar comigo falando aquilo. Então, dane-se se for pobre. Não é literatura. É outra linguagem. Então, eu tenho que ser convincente no gestual, nas pausas, na dicção. Já entram outras coisas em questão, né? Você já fez uma transformação ali. Já passou por uma transformação. Mas você se convenceu. E você perde o pudor. Fala, não, eu não tenho que ser preciosista nisso ou naquilo. Ficou bom pra você. Você conseguiu aceitar isso como uma transformação, uma evolução do trabalho? Ou ainda é difícil? Não, aí que é a coisa que a gente tem de entregar tudo pra ontem. Eu tinha que aceitar. Porque eu gravei 20 quadros de uma vez só. Porque eu tinha que ter um estúdio. Tinha que ter a demanda lá que eu tinha que atender naquele dia. Então, tipo, isso é pra tirar qualquer frescura do horizonte, sabe? Então, foi muito legal. É. Uma frase que eu já ouvi também. Eu não gosto muito porque... Mas é verdadeira que o ótimo é inimigo do... Ou não. O bem feito é inimigo do feito. É. Alguma coisa assim. Você fazer uma coisa, às vezes, concluir, é melhor do que você ficar rebuscando e não, não tá bom e fica aí e não concluir. Mas graças a Deus que eu não tenho esse tempo de divagação. Porque eu sempre fui bem profissional, como eu falei. Você é focado? Mas muito. Você é focado? Eu sou. A tal da procrastinação, né? Nunca existe pra mim. Não. Você vai ver isso agora. Vai ter períodos... Não tô rogando praga. Isso acontece. Vai ter períodos que vai ter o vazio também. Só que assim, isso também você encarar como uma coisa legal. Pode ser que o seu cérebro esteja precisando de descanso também, sabe? É, eu já tô meio que me programando assim, pra fazer pelo menos temporadas, assim, sabe? Temporada é bom. Não é? Eu acho ótimo. Você faz um período e talvez tenha um... Você dá uma pausa. Dá uma pausa. Isso é legal. Essa concepção nova, assim. Eu já tô formatando na minha mente, assim, que talvez isso venha a acontecer. Faça um planejamento, assim, sabe? O pitaqueiro, né? Mas, assim, tipo, faça uma temporada, por exemplo, com 20 histórias, sabe? Coisas assim. E, por exemplo, assim, depois das 20, aí você faz uma temporada, por exemplo, com esse formato. Pode ser até com as mesmas histórias. Então, uma seleção das melhores e faz uma temporada em vídeo, por exemplo. Você volta, uma coisa... Isso sempre dá um gás, assim, esse é o sentido de renovação, sabe? Olha, tá virando consultoria aqui também, né? E de graça. E de graça. É questão da experiência, de coisas que eu acho que funcionam ou não, sabe? Muito bom. A gente brincou aqui de graça, mas, de fato, a gente tem feito isso com parcerias. Mas, o espaço lá na Rádio Piracicaba foi um espaço cedido pelo Vitor. Ele já queria, é um querido, que já queria que eu participasse, que eu estivesse lá. Sempre abriu esse espaço, que agora que eu vim ocupar, ainda bem que tem ele lá, né? Sempre provocou, ele sempre provocou isso. E, assim, a produção daí eu faço, a escrita, a narração eu faço. Aí, ele que precisa também editar. E aí, os amigos que ilustram para mim são todos também na base da parceria. E cada um recebe o meu convite de uma forma tão carinhosa, porque eu fico até um pouco constrangida, porque é o seu trabalho. Você ilustrar é o seu trabalho. Mas, eu achei tão engraçado, que eu sou tão objetível, que você ficou todo esse floreio, esse pudor de pedir uma coisa. Aí, eu nem dei atenção. Aí, duas horas depois, eu tô, desenho aqui já. É muito ritmo de produção industrial, que eu estou acostumado. O Lucas, que foi o mais recente agora, eu mandei para ele assim também. Olha, se não fosse atrapalhar, se der tempo para você, se não der tempo, não tem problema, mais para frente e tal, a gente conversa e tal. Se você puder, funciona assim, assim, eu tenho feito. Ele falou assim, nossa, que legal, obrigada por convidar. Toda cheia de... Obrigada por convidar. E com o tempo, você vai perder todo esse nhenhé, sabia? Aí, eu já... Eu já publiquei na minha página lá, 40 artistas. A página tem quanto? Novembro para cá, são cinco meses, né? Assim. Toda semana, eu tô colocando gente nova também. Porque é o rodízio, mas não é rodízio só com as pessoas que... Os cinco ou seis que eu gosto, assim. É... Tem um sentido de renovação mesmo. Não que os outros não sejam os velhos e os novos. Não é assim. Tem a mistura. E você tem que ter um network gigantesco. Nossa. E aumenta, porque a minha questão... Eu faço questão de sempre botar gente nova lá. Né? Aí, você perde esse pudorzinho que você tem. Ah, será que você pudorzinho? Você dá muito dinheiro, tá? Se der tempo... Ah, faz aí. Se quiser, quer, não quer. Se não quiser... Já vou fazer uma próxima listinha aí de convidados e pedindo. E, claro que, humildemente, uma pretensão de que seja também um espaço de visibilidade para eles, porque, assim, a gente faz a parceria no intuito também de... Vamos dar as mãos e vamos juntos. Mas é um projeto diferente. Vamos dar a cara juntos. Você achou? É diferente, porque eu não vejo jornalistas, muitos jornalistas, como eu falei, se aventurando na literatura. E, convenhamos, não tem mais literatura. A internet é um espaço pobre de literatura. E eu acredito que... Eu defendo essa coisa de você dar uma embalagem diferenciada para coisas que já existem. Então, é muito isso, sabe? Você acaba tendo o seu diferencial... Não é nem você fazer uma história de ficção e tal. Você é a única que está explorando um espaço num espaço que jamais você esperaria aquilo, né? Sim. Então, aí, você vai se destacar pelo diferencial num espaço que não é aquilo. É o Hard News, a Rádio Piracicaba. É. Então, do mesmo modo, assim, você vai oxigenando também. Você empresta um diferencial por trabalho dele. Ai, adorei. É, uai. Estou vendendo bem o peixe, né? Estou vendendo, mas você é muito bom nisso. Preciso virar contato comercial, sei lá. Você é a inspiração também por isso, porque você abre caminhos, você cria caminhos. O Vitor também fez isso com a Rádio Piracicaba. Criou o próprio espaço, o próprio caminho, com a linguagem dele, ele está lá fazendo o trabalho dele. É a melhor coisa. Como eu falo em entrevista, eu só vivo falando. A reclamação, esquece. Tira a reclama e ação, fica em primeiro plano. Ação, trabalhar, vai buscar esse caminho, né? O que é que é tão fácil, né? Você ser engenheiro de obra pronta, né? Ah, eu não gostei daquele tijolo que você colocou lá no alicerce, sei lá. Então, é muito isso. É, reformar é mais fácil que construir, né? Você também chega lá e derruba essa parede. Pontar o dedo, ah, faz isso, faz isso aqui. É verdade. Vai ficar pior do que... Mas estou me divertindo muito, escrevendo, isso está sendo bacana. Me divertindo, colocando para as pessoas as histórias. Estou feliz, espero realmente que gostem. Espero buscar também, nesse exercício, né? De produzir, melhorar também, desenvolver. E, né? Evoluir também, né? Na escrita. Você está começando. Quem diria começar desse jeito? Nós já somos, como você falou no começo, a gente é clássico. A gente é clássico, é a forma bonita de falar. A criatividade agora tem que vir nos adjetivos para a gente, né? Somos clássicos. Vintage. Para terminar, Adriana. Olha, falamos um podcast inteiro do projeto só, né? Olha, já? Olha, que louco isso. Para terminar, o que que você... Eu não sei se você tem um planejamento, mas assim... Você pretende se desenvolver outras coisas, assim? Não está claro ainda? Você está entusiasmada com esse primeiro passo ainda, por enquanto? Como é que é? Sim. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo filosofar sobre isso. Aqui só está isso. É, a princípio foi um despertar, assim, de abrir essa janela, a janela das minhas histórias para o mundo, para olhar, a princípio é essa a ideia, mas a partir desse passo, já veio alguém falar assim, ah, é legal isso, depois vira um livro, piscou uma luzinha lá em cima, ué, por que não? Talvez, eu sou uma... Literatura, eu até um passo... Eu sou uma pessoa que gosto de livros, talvez uma compilação das histórias selecionadas, pode ser que sim, pode ser que não, mas aí está acendendo, primeira vez que eu vou falar, acho que isso aqui, aí em público assim, está acendendo uma lanterninha, que uma entrevistada que eu tive recentemente lá na rádio também me despertou para isso, ela falou com todas as letras, isso não espere 30 anos, como ela esperou para publicar. É muito tempo, mas não é Eliette Guarnieri? É, ela engavetou... Não, em dois anos ela publicou dois livros, né? É, é, e ele já está produzindo o terceiro, e eu já estava lendo ele hoje, eu já estava lendo, que eu estou lendo aos poucos ali, uma historinha de cada vez, e eu tenho um livro escrito na gaveta. Olha! Ele está escrito, é uma história que eu criei lá atrás, uma ideia que eu tive, é um romance, podemos chamar de romance, eu gosto de falar de história, porque não é, não é, não é, tem uma história de amor, é uma história... Uma novela... É, tem, tem uma história ali, está na gaveta, e ela falou, ela falou com todas as letras, é, não espere... Faz quanto tempo está na gaveta? Muitos anos. Não faz 30 anos? 30 não, mas uns 15, 20 anos já está na gaveta. Esse projeto novo, você vê alguma relação com o desejo de... Talvez, aí porque aí vem a... Você não fez o livro, mas você começou por algo que está no seu alcance, digamos assim, para esse momento, né? Talvez, talvez, talvez isso. Porque livro é difícil, ou às vezes não é difícil publicar livro, eu acho que o difícil é você escoar o livro, você comercializar, você distribuir, né? Achar o público. Achar o público para ele, né? Mas isso é um primeiro passo, né? E assim, a partir desse passo de que eu estou expondo os meus textos, as minhas histórias, por que não expor aquela outra história? Acho que veio daí a conexão. Eu tenho uma história para um livro que está ali guardada, e eu, algumas vezes, eu já cheguei a flertar com a ideia de publicar e recuei, mas por que não, né? Talvez, planejar esse momento. Você tem feito isso bastante, muito bacana, marcando os tempos, né? 100 episódios, um ano, dois anos, marcando... Sabe por quê? Porque tem uma coisa também, né? Hoje em dia, eu sempre tive essa noção, assim, eu vou falar porque tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Eu fico falando de mim, eu fico falando de você. Mas, enfim, eu sempre tive, eu acho que eu sempre tive essa noção também de marcar o que eu fazia como um acontecimento, que é marketing, né? É um marketing intuitivo que eu sempre tive. Então, tipo, 100 episódios de um podcast, não é qualquer coisa, entendeu? É um número redondo, é... É uma marca. Tudo vira um acontecimento, sabe? Não é só você fazer. Então, eu falei da coisa da embalagem, do formato, para marcar aquilo como um diferencial e um acontecimento, sabe? Porque tem tanta gente que escreve bem e mal, mais ou menos, mas escreve. A expressão está no mundo aí, para quem quiser se aventurar, né? No bom e no mau sentido. Isso. Mas, assim, quem que se destaca? E não é destaque em dimensões mundiais, estratosféricas, sabe? No sentido que você falou, também. Mas você pode vir a ter um público fiel, que seja uma parcela pequenininha, mas é fiel. Mas é por meio das ideias que você tem para levar esse público. Chamar atenção no bom sentido também, sabe? Legal. Então, esses formatos aí que você está fazendo e tudo, vai te dar um destaque pela originalidade, pela maneira que você embala isso para consumo, né? E que toque as pessoas, né? Que poucas, muitas, que toque as pessoas. Isso é muito gostoso, é muito bacana, né? Mas para isso, você precisa levar ao público. Para tocar, você precisa... Alô, estou aqui. É, exatamente. Da maneira que seja legal. Tem que mostrar a cara, né? É. É, por isso, eu agradeço demais o convite de estar aqui hoje. Está vendo? Uma hora aí. A gente está aqui conversando para poder mostrar. Ótimo, o time da mulher já pediu para eu terminar, né? E já vou aproveitar esse gancho e vou pedir para o Danilo mostrar a maneira das pessoas acessarem a Adriana Passari no mundo, nesse mundão de meu Deus, mas no mundo virtual, principalmente. Arroba Adriana Passari, tudo junto. Tem o Instagram, tem na Rádio Piracicaba, você vai achar lá a coluna. Você vai pôr os links lá das colunas. É, né? Preciso colocar lá na bio, né? É, está vendo? Precisa divulgar. Olha lá, olha lá. Toque as pessoas com os links em primeiro lugar. É, facilita, porque tem que facilitar a vida hoje. Então. Às vezes as pessoas querem consumir, mas não querem percorrer tantos caminhos, né? A gente precisa encurtar os caminhos. As pessoas são preguiçotas. Não é, olha... Aí eu falo porque eu gosto de zoar. E eu vou te contestar. Porque o debate é saudável. É, isso aí. Certa vez... A zoação também. No encontro de jornalistas, estava formada a bancada ali e uma jornalista falou assim... Ai, aquilo me corroeu o fígado. Ela falou assim... Por que ela era de assessoria de imprensa? Aí ela disse assim... Ah, porque os jornalistas de redação estão muito preguiçosos para pesquisar para não sei o quê. Aquilo me doeu muito. Porque eu trabalho... Trabalhei muito em redação no jornal, na TV Beira Rio, na rádio. E não é preguiça. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão trabalhando com o tempo escasso. A gente tem redações. As redações estão absolutamente enxutas. Um jornalista faz o trabalho que antes era feito por quatro ou cinco profissionais. A gente é multifunções, multitarefas, forçosamente. Então, não é preguiça. Aí eu... Quero falar. Posso falar? Posso falar? Tremendo. Você tem lugar de fala. Eu fico nervosa. Mesmo nervosa, mas eu tenho que falar. Eu não sou dessas que saio e levo para casa uma coisa que me incomodou. Eu falo. É lógico. Mesmo que eu fique nervosa na hora. Mas eu levantei a mão e falei assim, olha, desculpa. Eu preciso discordar que não se trata de preguiça. Absolutamente, as redações estão enxutas. A gente não tem tempo. E aí, naquele dia, eu falei para ela que existe uma coisa que é a relação de confiança que a gente tem com a assessoria. Quando você tem uma assessoria de imprensa, seja qualquer assunto que vai divulgar para um meio, para uma mídia, para um meio jornalístico, você tem uma relação de confiança. Você sabe que daquela assessoria vem coisa séria. Exatamente. Da mesma forma como tem outros que você sabe que o que vem daquela outra assessoria, nada se aproveita. É uma relação que a gente desenvolve. Isso aí, isso é uma habilidade que a gente desenvolve. É que ela foi muito enfática numa tentativa de impor uma verdade absoluta. E eu acho também que tem um fator de que, quando a gente fica um pouco mais velho, não sei a idade da palestrante lá, a gente tende a achar que o jovem é inferior a nós, né? Não, éramos jovens. Na época, éramos ambas bem mais jovens, assim. A gente estava mais no início lá. Mas a palestrante que falou essa coisa. Ela compunha a mesa, era assim, eram vários representantes ali. Ela não quis polemizar gratuitamente, assim? Eu acho que não. Ou era uma opinião que você achou que ela tinha, acreditava naquilo? Eu vou falar porque ela não vai saber quem que é que eu estou falando. Era antipatia mesmo, porque eu acho que ela é uma pessoa que é meio antipática com relação a... Nariz empinado. Eu acho que era um pouco isso. Até entendo que acho que com o passar dos anos pode até ter evoluído, evoluído, eu estou julgando uma fotografia de um fato que aconteceu há muitos anos e que hoje pode nem pensar realmente mais assim. Mas eu trouxe esse recortezinho... Lógico. Para ilustrar para você, que eu não acho que é só preguiça. Eu não gosto de julgar as pessoas que são preguiçosas. É porque as coisas hoje funcionam mais assim. Então, aquilo que você apresenta mastigado na frente dela é o que ela vai acabar consumindo. A gente tem tempos, ao mesmo tempo, encantadores e terríveis, né? Exato. Mas vou te dizer uma coisa. Tem gente preguiçosa assim. E com essa verdade absoluta, Adriana, muito obrigado. Vamos terminar na polêmica. Vocês que mordam os cotovelos aí, o que for, de raiva. Isso. Mas isso vai se dissipar. Joga os comentários depois aqui embaixo. Isso. A vida é bela. Os passarinhos cantam. Time Adriana, time Érico. Isso. Briga, briga. As hashtags todas. Treta, 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 né? Adriana, obrigado. Obrigado. Ah, Érico, eu que agradeço. Foi legal, né? Eu que agradeço. Ai, que delícia. Obrigada. Criação, né? Obrigada mesmo. pela oportunidade de estar aqui, por você, um dos primeiros a acreditar no projeto. Obrigado. Nesse novo caminho que eu estou, paralelo, tá? A gente continua trabalhando na rádio, ainda, por enquanto, está tudo bem. Notícia 75 da Educativa FM Piracicaba, está no YouTube diariamente das 8h às 9h30, mais ou menos, né? Isso aí, todos os dias. E a coluna está sendo realmente um produto muito carinhoso para mim, estou muito feliz com o produto, espero que as pessoas consumam, gostem, está lá na radiopiracicaba.com.br. Toda sexta-feira tem historinha nova. As anteriores, você pesquisa lá em colunas, você vai achar, estão todas, ficam ali também preservadas. Quem quiser resgatar todas, pode ir ali, está lá. É a Adriana Passari fazendo histórias. Muito bem. E segunda temporada, pessoal, aguardem e vídeo, hein? Fazer essa mulher trabalhar mais ainda. Obrigado, Adriana. Obrigada, Erico. Que alegria, que prazer. Obrigadão. É isso aí, pessoal. Mais uma Ilustre convidada aqui no nosso episódio 99 do Ilustre Podcast. Na próxima semana, vocês vão ver, vão ouvir o episódio especial aí que marca a nossa entrada, o nosso projeto, nos três dígitos. Ilustre Podcast 100. Não vou falar mais, senão perde a graça. Então, vocês aguardem na próxima quinta, às oito da noite, aqui no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal próprio do Ilustre Podcast. Uma surpresinha aí pro episódio 100. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.